0x0 em Juruti, Paissandu para o campo de ataque, belo toque do Robert de Calcanhar Entrou Gêneson, ajeitou, bateu e o gol! Gol do Paissandu! Gêneson penetrou bonito, ajeitou e na saída do goleiro de Leão Tocou com categoria para o fundo do Barbante, 1x0 para o Paissandu De novo o Papão no campo de ataque Bola dominada, abatida, cruzada, explodiu na zaga, Robert e o gol! Gol do Paissandu! Robert faz o segundo do Papão em Juruti 2x0 para o Paissandu De novo o Papão, bola do lado esquerdo, cruzamento, Zé Augusto dominou, ajeitou, bateu E o gol do Paissandu! Zé Augusto marca o seu centésimo gol com a camisa do Paissandu 3x0 para o Papão, 0x0 para a seleção de Juruti Aí o Super Zé comemorando Dentro do Paissandu de novo para o campo de ataque, brigou, chegou a zaga de Juruti para fazer o corte E arma-se o contra-ataque, metida de bola para a velocidade do Tambaqui Lá vai Newton, Tambaqui ajeitou, bateu Ah, o topo, ela passou e o gol! Gol! Da seleção de Juruti Newton, Tambaqui, rápido, veloz, insinuante Penetrou nas costas da zaga do Paissandu e bateu cruzado Ronaldo aceitou 3x0 para o Paissandu 1x0 para a seleção de Juruti no estádio Pimpão